Olá pessoal, bem-vindo ao meu canal do YouTube. Se for sua primeira vez, bem-vindo, bem-vinda. Hoje eu vou fazer um penteado pra vocês. É um penteado aí pra final de ano ou para os profissionais que me pedem muito esse penteado. É um Coque S. A preparação do cabelo é feita com a prancha de frizz, só que eu fiz uma prancha bem levinha, tá? Aí pro final de ano, espero que seja um presente pra vocês, tá bom? Espero que vocês amem. Então vamos começar o nosso penteado. Estou com a Gabi, linda, maravilhosa. Fala oi, Gabi. Oi! Adoro! Então a gente vai começar. Esse cabelo foi lavado, a Gabi já veio com ele lavado, ela usou um pouquinho de condicionador, comprimento e pontas. E tirou tudo, né Gabi? Então é isso, não usou levinha, não usou máscara, nem creme, porque não dá certo no nosso penteado, deixa muito macio. Então o que eu fui buscar aqui? Textura com a pranchinha de frizz, que eu vou deixar aí no final pra vocês, tá bom? Vou estar mostrando e quem não conhece, a maioria dos profissionais já conhece essa prancha. Ela é um pouquinho difícil achar no Brasil, mas tem alguns sites que tem, tá bom pessoal? Então foi feito bem levinho a prancha, pra não ter muita textura, porque ela tem quantidade de cabelo. E a prancha, ela serve pra quê? Essa prancha de frizz? Pra dar textura e volume. Como a Gabi já tem muito cabelo, eu não preciso de mais volume para o meu penteado, mas eu preciso sim de textura. Orelha, principalmente na raiz, aonde tem uma raiz mais natural, tá bom pessoal? E bora lá começar o nosso penteado. Vou fazer uma divisão de orelha a orelha. Deixando os quatro dedos de cabelo aqui na frente. É o suficiente, não precisa mais que isso. Uma divisão de orelha a orelha e vou fazer um círculo aqui, dividindo essa parte do topo, pra fazer um rabo de cavalo. Orelha, principalmente na raiz, aonde tem um rabo de cavalo. Então, aqui eu sempre gosto de pegar pontinho de sobrancelha mais alto, de um lado e do outro, e separar a parte da frente, tá? Então, o pontinho mais alto da sobrancelha, a gente acha o ponto da divisão desse quadrante. De um lado e do outro. Vamos reservar. Esse cabelo eu não fiz babyliss antes. Então, eu fiz a prancha de frizz, tô fazendo a montagem e vou fazer o movimento do babyliss agora. Mas vocês também podem fazer antes o movimento. Não precisa ser muito cacheado. Muito cacheado não dá certo. É só um leve movimento. Principalmente das pontas. Eu vou usar o babyliss número 32. Dois. 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 Se inscreva no canal. 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 Agora eu vou fazer o moicano. Eu vou usar a divisão mesmo no quadrante. E vocês podem usar tanto o moicano para trás, nesse penteado, como podem usar ele levemente para o lado. Então, vocês podem usar as duas versões. Vou usar um pouquinho desse pó na raiz. Esse é da Keune, para dar mais textura e volume no meu desfiado. Vamos desfiar primeiro a raiz, depois levemente o pente sobe na mecha. Quando ficar sujinho na frente, põe a mechinha retinha aqui, ó. Então, a lenha, que já ajuda. Eu não vou fazer o moicano muito alto, então eu vou desfiar somente mais a raiz. Não vou subir muito o meu desfiado. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Vou usar uma sirene spray da Keune. Mas pode ser qualquer outra sirene. Vou agora usar uma sirene na mão. Eu uso essa da XI. Fazer leve marcação. Para quem gosta, quem não gosta, deixa reto. Deixa o moicano sem marcação, tá? Aqui Eu gosto da marcação. Então, segura, puxa bem pouquinho o cabelo, para não ver muito. Vou colocar grampinhos. Aqui do lado do moicano, só para ele não descer nas laterais. Tá? Eu usei grampinho de marcação. Esse aqui. Pentei o garfo também, para ajudar. Agora eu vou prender Vou tirar esses dois grampos da lateral E vou usar um grampo número 5 Esse pequenininho mesmo E aqui também Vamos usar pó de raiz Para dar uma textura E fazer o desfiar Vou segurar aqui Vou dar uma leve virada na mão Porque eu gosto da marcação com movimento Eu vou buscar um pouquinho da marcação também Se você não gosta, faz retinho E se você não gosta, faz retinho E você não gosta, faz retinho E aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL Feita as marcações em toda a lateral da cabeça, agora a gente vai trabalhar o rabo de cavalo. A gente vai usar uma rosquinha. Essa rosquinha vai pelo tamanho do coque que vocês querem. Quer um coque com mais volume? Use uma rosquinha maior. Quer um coque menor? Use uma rosquinha menor. Tudo bem? Grampo grande em toda a volta da rosquinha e a cabeça. A gente é para fixar a rosquinha na cabeça. Não pode deixá-la solta. A Gabi tem bastante cabelo, então eu uso bastante grampo. Vou dividir essas mechas em cinco do rabo de cavalo. Em cinco partes. E vou prender com o grampo. Pequeno, número cinco. O importante é que esse grampo fique aqui em cima da rosquinha. Ele não pode ficar nem do lado e nem na voltinha da rosquinha, senão ele fica aparente no penteado. Você vai entender? Separei cinco mechas do rabo de cavalo. Como a minha modelo linda, maravilhosa, ela tem muito cabelo, eu tive que tirar o centro. E esse centro eu não vou colocar em volta. Mas se a sua cliente tem pouco cabelo, a gente divida todo o cabelo em cinco partes. E monte o penteado com o suporte aqui no meio, com o enchimento aqui no meio. Eu vou usar o enchimento no próprio cabelo da Gabi. Mas eu poderia, se não tiver cabelo pra usar como enchimento, usar um enchimentozinho assim. Da própria rosquinha. Da própria rosquinha, tá? Então a rosquinha, ela vem dessa forma. Quem nunca viu eu cortando, a cortando, né? A rosquinha pra fazer vários enchimentos, é dessa forma que eu faço. Então ela vem assim, eu tiro aquela linha de nylon e desfaço. E corto o tamanho que eu quero. Depois eu monto o enchimento no formato que eu preciso. Então eu pego uma pontinha, dobro, abraço todo o enchimento. E uso ele aqui no centro como um suporte, como uma base pras laterais do S. Então quando eu quero o coque S mais alongado na lateral, eu uso um enchimento central. Centralizado aqui no rabo de cavalo. Então se minha cliente tem pouco cabelo, eu não vou usar o cabelo dela como enchimento, né? No caso da Gabi eu vou usar. Então eu dividiria cinco mechas normal, todo o cabelo. E depois colocaria só um enchimento no centro pra deixar o coque S mais alongado. Quando eu não quero esse coque S mais alongado, eu não uso nenhum enchimento central. E simplesmente trabalho as mechas em cima da rosquinha. Aí ele fica menor e mais arredondado. Eu coloquei essa rosquinha cortada, só um pedacinho mesmo, só pra dar firmeza aqui no movimento de virar a mecha. Pra ficar mais firme. Agora vamos começar o coque S. Até agora só foi lateral, foi a base de altura dele, aonde eu vou encaixar todo o movimento do S. Então agora a gente vai começar a trabalhar com movimentos de puxar a mecha pra um lado, sempre e depois fazer o movimento ao contrário. Então se eu quero fazer esse movimento do S acontecer pra cá, que eu vou ter que encaixar aqui, essa mão traz essa mecha ao contrário pra poder puxar de volta e acontecer um movimento de curva aqui embaixo. Bom? Então eu vou começar por essa mecha aqui embaixo, porque eu não gosto de começar lá na frente, porque no final eu tenho que fazer o encaixe final de uma ponta. E se eu deixar pra fazer aqui na frente, pode ser que fique um buraquinho, algo que você não goste. Então eu sempre gosto de começar pela parte de trás. Vou alinhar bem, vou usar uma cera, vou trazer minha mecha pra cá, dois dedinhos vou puxar pra baixo. Esse movimento tem que acontecer e ele ficar aqui, bem aqui no centro dessas duas mechas. Colocando o grampinho de marcação, já dá até pra fazer a marcação nas mechas depois, entre o grampo. Então o grampo não entra assim, o grampo entra assim, deitado aqui, numa horizontal, bem na curva. Façam linhas direcionadas no movimento da curva. Se eu colocar um grampo aqui, outro aqui em cima, outro do lado, não acontece a curva. Agora eu vou fazer um movimento pra cima, bem devagar, alinha, leva a mecha. Aqui também tem uma dica pra vocês. Sempre que eu for fazer a curva, ela tem que estar bem em cima da mecha, da lateral, que estava aqui, tipo vizinha dessa mecha. Então a mecha do lado, eu tenho que fazer a curva bem em cima dela, senão eu faço buraco. Então eu vou segurar dessa forma e vou abrir essa curvinha, ó, lá pra cima, lá pra cima. Eu vou usar o palitinho agora. Venho com o palitinho e venho trazendo essa mecha lá pro centro. Palitinho de unha mesmo. Palitinho de unha mesmo. Então primeiro eu vou construir o movimento com grampos de marcação, palitinho de unha, ou outro palitinho aí mais leve. Não pode ser um palito pesado, senão derruba a mechinha. Depois eu vou tirar e vou trocar no final. Agora o encaixe dessa ponta vai ser no meio dessas duas mechas. Pego um grampinho, prendo a mecha lá na rosquinha. E se quiser marcar, fazer uma marcaçãozinha aqui, fica bonito também. E essa pontinha eu guardo lá na rosquinha. Então até o final desse coque agora vai ser esse mesmo movimento. Mexa movimento pra baixo, movimento pra cima. A pontinha no meio das duas mechas e guarda a pontinha. Só no final que tem a ponta que eu vou embutir nessa primeira mecha que eu fiz. Então a última pontinha dessa mecha eu vou embutir aqui dentro. Mas até lá eu explico novamente, tá bom galera? Então agora até o final eu vou fazer o mesmo movimento dessas curvas nessas mechas. Então acompanhei e espero que vocês gostem. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Eu vou usar esse passo a mecha ou agulha mágica. Cada um dá um nome. Tô usando uma pequena. Vou colocar na primeira mecha que eu fiz. Pra poder passar essa pontinha, né? Não dá pra gente cortar. Então, né Gabi? Não, não. Ela não deixa cortar. Então eu vou ter que usar pra passar só essa pontinha. Se não tiver, tenta passar com o cabo do pente também. Só pra trazer pra baixo. E entre as mechas. Então esse é o final do coque, gente. Não tem outra finalização. Então desde o começo até o final, o mesmo movimento pra baixo, pra cima. E encaixar a ponta no meio. E a última mecha eu passo por dentro dessa primeira que eu fiz. Então eu usei minha agulhinha. Aí eu vou puxar essa pontinha aqui pra dentro, ó. Aqui por baixo. Passei. Às vezes acontece de um fiozinho vir junto. Pronto. Aí eu vou encaixar essa mecha aqui também. E grampo. Como ela não vai poder ir embora assim, né? Cheia de palitinho. A gente vai tirar e trocar por grampo número 5. E agora eu vou colocar isso aqui. Vamos lá. Vamos lá. Esse é o spray da Bad Hat, da Tige. Tá vendo aí na câmera? Tá, eu vou providenciar. A gente vai fazer assim. Tá vendo? Tá vendo? Tchau. 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 Amém. 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 Aí para de frente.